E aí amiguinhos que curtem o canal Arte dos Irmãos, sejam bem-vindos novamente aqui no nosso canal, galerinha. Pessoal, no vídeo de hoje, né, vamos aprender a fazer um pão caseiro, pensando um pão delicioso pra vocês comerem aí no café da manhã, no café da tarde, enfim, no lanche aí de vocês, pessoal. Esse pão é muito bom mesmo e delicioso e rende muito, pessoal. Apenas R$ 6,00 você faz aí um pão delicioso. Sem muito papo, pessoal, vamos para o que interessa. E é isso aí, amiguinhos. Então nós vamos precisar de 1 kg de farinha de trigo, 250 ml de leite, 250 ml de água, 120 ml de óleo, 2 ovos e 1 xícara de açúcar e 2 envelopes de fermento para pão e sal. Uma colher de sal, pessoal, uma colher de chá. Ou de sopa. Então nós vamos colocar aqui os ingredientes, começando com a farinha. Vamos colocar aqui os 2 fermentos em pó. Eu estou aqui tentando esconder a propaganda da embalagem, né? A marca do fermento e acabei aqui mostrando. Então vamos despejar os 2 aqui. Vamos dar uma misturada. Pessoal, eu já fiz esse pão. Eu fiz ele no tamanho grande. Fiz 3 pães grandes. Só que agora eu vou fazer ele no tamanho menor, tá bom? Aí nós vamos adicionar aqui o leite, 250 ml de leite e 250 ml de água. Mas aí eu não tenho leite. Você pode fazer com meio litro de água, tá bom? Você pode colocar meio litro de água aí e colocar para mornar. Não pode ser muito quente nem muito frio. Tem que ser morna, pessoal. Senão, assim, vai tirar o poder químico do fermento. Então nós vamos aqui abrir um buraco, assim por dizer, no meio da nossa vasilha, onde está a nossa farinha de trigo com fermento. Vamos adicionar o açúcar. Vamos adicionar também o sal. Vamos adicionar os ovos. E vamos adicionar o óleo. Todos os ingredientes, pessoal, dessa receita vão estar na descrição do vídeo. Você pode ver na descrição do vídeo que vai estar todos os ingredientes. Então vamos misturar, pessoal, bastante. Às vezes a gente vê esse pão caseiro no liquidificador. A única coisa que as pessoas fazem no liquidificador é esse líquido aqui, né? Que nós estamos fazendo agora. Então não há necessidade de você sujar seu liquidificador. Você já pode fazer junto com a farinha de trigo, desse jeito que eu estou fazendo aqui. Aí vocês agora vão adicionar o leite, já misturado com a água. E vão misturar todos esses ingredientes, pessoal. Vamos lá. Esse pão, pessoal, fica muito bom mesmo. Quem viu o vídeo anterior que eu fiz do pão, sabe que fica uma delícia mesmo, pessoal. Fica muito bom. Muito bom, de verdade. Então agora, pessoal, né? Vamos tirar aqui. Depois que nós já misturamos bem. Vamos colocar essa massa num recipiente que dê pra gente sovar ela. Aqui eu estou colocando em cima da mesa. Você pode colocar na pia. É um lugar que seja melhor pra você. Então você vai untar a mesa. Pode até untar antes de colocar a massa. Vai untar a mesa com a farinha de trigo. É bom, pessoal, observar aí pra não colocar muita farinha. A massa vai sempre ficar um pouco ligada mesmo. Vai ficar um pouco grudando na mão. É normal. Normal mesmo. Não encha muito a massa com farinha de trigo, não. Põe aí só pra não ficar grudando muito na hora de enrolar os pães. Então aqui, pessoal, já está a nossa massa pronta. Meu cachorro está latindo. Agora vamos cortar aqui. Vamos cortar aqui em três partes. Está vendo que eu já até fiz um pequenininho pra fazer um teste. Está aqui no cantinho. Vamos cortar aqui. Agora vamos untar novamente a mesa. Pra gente começar a esticar o nosso pão. Pessoal, se vocês não tiverem aí na casa de vocês um rolo. Vocês podem pegar uma garrafa mesmo. Alguma coisa que dê pra abrir a massa. Então eu separei em três. E desses três pedaços eu abri ela mais um pouco. E agora eu estou fazendo em menor. Bidu! Desculpa, pessoal. Aí vocês vão fazer desse jeito aqui, ó. Meu cachorro tem que vir nessa hora. Vamos fazer desse jeito, pessoal. Não tem segredo. Com o rolo a gente vai abrir um pouquinho. Olha só. Muito simples, pessoal. Muito simples mesmo. E vai fazer todo esse processo na sua massa. Desse jeito. E eu vou fazer isso na massa toda. Pessoal, você que ainda não são inscritos aqui no canal. Que veio por sugestão do YouTube. Colocou aí na lista dos vídeos mais vistos. Ou também que enviaram pra você. Se inscreva aqui no canal, pessoal. Pro nosso vídeo bombar, crescer nosso canal. Pra gente trazer mais receitas boas como essa aqui do pão. Certo? Então, vamos continuar aí. E não esqueça, pessoal, de ativar o sininho aqui. Pra vocês receberem todas as notificações do nosso canal. E queremos muito, de verdade, agradecer a todos vocês que são inscritos. Que curtem aqui o nosso canal. E deixem aí o comentário. Que nós vamos sempre responder. Vamos responder todos os comentários. Tá certo? Continue aí. E o melhor comentário que tiver, né? Vamos fixar, pessoal. O comentário mais legal falando da receita, né? Vamos fixar aí no topo da receita. Todas as pessoas que entrem pra ver, o seu comentário vai ser o primeiro. Então, deixem um comentário legal. Pessoal, eu fiz todo esse processo. Como vocês vão ver aqui. Já, já na forma. E eu deixei descansando por 3 horas. Por que por 3 horas? Porque eu fiz o pão e tive que sair. Então, deu 3 horas. Mas vocês podem deixar menos. Mas quanto mais tempo ele ficar descansando, maior ele vai ficar. Aí só que, infelizmente, eu perdi o vídeo. Eu deixei aqui, ó, na forma. Porque deu duas formas. E deixei descansando. Mas, infelizmente, eu perdi o vídeo quando ele já tava grandão. Aí eu coloquei um pano por cima, uma toalha, né? Um guardanapo. Deixei descansando. Mas vocês vão ver o tamanho que eles ficaram. E levei no forno por 45 minutos. Olha só como ele ficou. Desse jeito aqui, pessoal. Olha. Assadinho. Muito bonito mesmo. Ficou desse jeito. Eu vou cortar um pra vocês verem. Como ficou. Mas desculpa aí, pessoal. Eu queria mostrar ele antes de assar. Mas é desse tamanho que ele ficou. Olha. Ficou bem fofinho. Macio. Então, deixei crescer mesmo. Bastante tempo. Mas vocês podem deixar descansar menos. Porque como era a noite, já fica mais friozinho, né? De dia, assim. Sol quente, ele cresce mais rápido. Então, é isso aí, pessoal. Essa é a receita do pão. Quero agradecer muito vocês que curtem aqui. Pão caseiro delicioso. Vem. E aí, você?